Você estava com saudades de mim e toda a nossa equipe, eu não sei, mas disso aqui você estava. Tenho certeza. Eu podia apresentar o TVC agora aqui, né? Pois, você sempre fala, você não cansa. A casa é sua, é sua casa, aqui a gente fala das matérias, a gente recebe nossos convidados. Gente, ele sempre fala isso porque assim, a nossa coordenadora está assistindo e vai que, né? Oi! Vai que! Oi! Tudo bem? Tudo bem, querida? Linda! Mas olha, hoje o tema é muito bacana, né Israel? É, vamos lá. Ó, maio não é o mês mais procurado para casamentos, mas é o mês que representa as noivas. Por isso, Amara e Verdam, traz numa casa é sua de hoje, os mais belos vestidos para essa ocasião tão especial. Acompanhe. Maio chegou e com ele o sonho de muitas noivas, né? É claro que a noiva que vai casar este ano de 2023 já está com o seu vestido pronto, formalizado, mentalizado aí na sua cabeça, porque nós sabemos que casamento tem que ser planejado antes, não é mesmo? Mas, estamos em maio, quem já está planejando o seu casamento para o final deste ano ou 2024, tem que acompanhar as tendências. E por isso, eu estou aqui na Renata Nogueira e ela vai estar mostrando cada modelo para a gente. Rê, seja muito bem-vinda ao A Casa É Sua e muito obrigada por nos receber aqui na sua loja linda. Obrigada, o prazer é todo meu receber aqui na nossa loja. E olha só, Rê, antes de você mostrar para a gente os modelos que você separou, me fala uma coisa, como que é a procura aqui na sua loja? Tem aquelas noivas que gostam daqueles modelos mais antigos ou elas estão querendo aí mudar, né? Estão querendo seguir a moda de 2023? Bom, aqui na nossa loja a gente recebe, assim, bastante noivinhas durante o ano todo e a procura costuma ser um pouco, assim, variada. Tem noivinhas mais clássicas, noivinhas mais românticas, mais modernas e a gente tenta sempre trazer modelos para atender ao máximo essa diferença de público no ramo de noivinhas. Ai, que legal! E me fala uma coisa, Rê, branco, off, nude, qual que é a cor do momento? Eis a questão. Me surpreendeu esses dias que eu fiz uma pesquisa rápida no Instagram aqui da loja e a maioria escolheu o branco. O branco ainda continua sendo o preferido das noivas, mas a gente atende uma grande quantidade também no off. Que legal! E me fala, antigamente tinha uma coisa, assim, de pérolas, hoje a gente vê um pouco mais de strass. O que elas pedem? Pérola, strass, sem brilho nenhum? Pérolas, sai muito, noivinhas estilo, assim, mais romântico, sempre tem pérolas, muita renda, vestidos lisos, sem nada, sem nenhum tipo de aplicação. Já atende muito aquelas noivinhas, assim, bem minimalistas. Então, tá, assim, um público, assim, meio a meio. Meio a meio, equilibrado, né? E agora sim, vamos conhecer, vamos saber as peças que a Rei separou pra gente e os modelos de 2023. Sim! Vocês estão preparadas? Porque nós já estamos aqui com o primeiro modelo que a Tainá tá vestindo pra gente. Olha que lindo! Rê, esse é um pouco mais romântico? Esse aqui, ele traz, assim, um misto de minimalismo com também o ar romântico, por conta do detalhe da renda. Ele é toda, essa parte de cima aqui, toda trabalhada, uma renda, uma renda bem desenhada, com detalhes no punho, botões de pérolas. Todos esses detalhes lembram o romantismo, né? Sim! E esse tecido liso, encorpado, que já é mais minimalista. É um vestido que atende casamento civil, ensaio fotográfico e muitas noivinhas casam num civil, aproveitam o mesmo modelo pra sua cerimônia mais intimista, pra receber, assim, familiares e amigos mais próximos. E vamos lá para a segunda opção, que é pra você que tem um casamento no civil. Olha que peça maravilhosa! Rê, por favor! Esse é um midi clássico, tubinho, bem noivinha mesmo. Ele é todo no off e bem estilo romântico, que ele é todo em renda, detalhes de babados na manga, detalhes de gripeer, que é arrenondado na gola. Isso traz um aspecto bem romântico. É um vestido que atende tantos noivinhas que vai casar civil, de manhã à tarde e à noite. É um vestido, assim, que transita por esses horários, assim, super bem. Olha, gente, por favor, Taná, só vira de costa pra gente ver mais alguns detalhes. Olha isso, gente, bem acenturado, né? Muito, muito lindo. E ainda conta com essa fenda aqui embaixo. E agora, quem gosta de vestidos longos, olha essa joia que a Taná vestiu, gente. Lindo, lindo, lindo. Rê, por favor, comente mais um pouco deste vestido. Esse modelo lindo, no longo, cheio de detalhes, rico em cada detalhe, vem atendendo cada vez mais as noivinhas que amam e que não abrem mão de fazer essa cerimônia no campo, lugar aberto ao entardecer. Então, esse modelo vem atendendo esse tipo de cerimônia. Olha só, ele conta com um tule aqui no decote também, né? Essa mula manca dele que valoriza muito aqui os ombros e sem contar com as costas. Por favor, por favor, Taná, dá uma rodadinha pra gente. Olha só, gente, tem renda, tem também esse tecido mais levinho aqui atrás, né? Muito perfeito, Rê. Viu só como cada vestido tem um toque especial? E agora, olha o que a Caroline Borges, cliente da Renata Nogueira, relata de como foi a sua experiência usando um dos modelos em seu casamento. Quando eu fui escolher o meu vestido de casamento, eu sabia que ele tinha que ser carregado de significado de quem eu era. E na busca, eu me deparei com vários modelos. Saia cheias, manga bufante, muito brilho, que eram lindos, mas que não era eu. E aí, quando eu encontrei o modelo, eu mostrei pra Renata e ela, pelo detalhe da renda, reconheceu qual era a marca. Era um modelo simples, rústico, mas muito romântico. E fez a encomenda. Quando eu vi o meu vestido pela primeira vez, além de toda a emoção que o casamento traz, eu consegui me ver ali. Era como se toda a minha personalidade, os meus gostos, quem eu era, tivessem sido materializados, né? E isso deixou o meu casamento muito mais significativo. Trouxe muita felicidade mesmo pro nosso dia. E vocês acharam mesmo que eu ia perder essa oportunidade de provar uma peça de Renata Nogueira? Mas é claro que não, né, gente? Olhem esse vestido divo! Eu tava aqui falando pra Rê que eu já quero casar novamente. Rê, fala um pouquinho dessa peça para as meninas que estão nos acompanhando. Sim, essa peça linda, ela, assim, é um modelo, assim, que cada vez mais vem sendo procurado pelas noivinhas que querem realizar o seu sonho do grande dia. Um modelo, assim, romântico, mas também moderno, com mais volume nas saias. Aquele sonho de princesa, sabe? Então a gente atende também essas noivinhas. Noivinhas que preferem estar comprando o vestido ao invés de adugar, vem atendendo esse grupo de noivinhas. Olha aí, gente! E olha, aqui na Renata Nogueira, além de ser tudo um sonho, gente, tudo, você encontra, assim, ó, vai ter peças que vai ser feito exatamente pra você, para o seu sonho, para o seu grande dia. Rê, muito obrigada, viu? E eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ai, gente, beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho